O que é que você pensa que vai? Você vai para a estalagem, é? Não, eu vou matar o Bill. Bill? Ezequiel 25, 17, o caminho do homem... O que é que você está falando, rapaz? Golame? Não, não é. Os Oito Odiados. Oitavo filme de Quentin Tarantino. Eu acho que é por isso que o nome ele fez fazer Os Oito Odiados, né? Porque é o oitavo filme dele. Oitavo filme dele. Esse filme, ele é o Tarantino no seu exercício mais absoluto, mais completo. É uma atuação fantástica de todos. personagens interessantes, curiosos, cada um com um background que você fica curioso saber mais sobre eles, não é? Os Oito Odiados conta a história de forasteiros que estão no estado de Wyoming durante uma nevasca tentando chegar à cidade de Red Rock, né? Para entregar uma prisioneira que deverá ser enfocada. E nesse caminho, eles encontram aí um armazém para poder passar o tempo da nevasca, que estava fortíssimo, para que eles possam levar a prisioneira para ser enfocada. Mas nada, se a gente falar mais do que isso, é spoiler. Isso é que eu achei bacana nesse filme. Eu fui sem saber nada, os trailers, a divulgação, ele não diz do que se trata, você só sabe apenas que é um grupo de pessoas que estão todos com o mesmo objetivo de ir para a cidade de Red Rock. E apenas isso. Agora, ao longo do filme, o desenrolar da história, como alguns outros filmes do Tarantino, ele não tem uma trama específica que defina a história. Cada um, às vezes as histórias acontecem aleatoriamente, às vezes uma coisa acontece porque eles estavam lá e alguém se meteu no meio do caminho e vai por isso só. Como sempre, o Tarantino com a sua mão na direção e consegue nos levar a uma história concisa, forte, ao mesmo tempo violenta e ao lado final ele vai levando a gente num crescente da história até chegar no grande final da história, onde você se surpreende como aquela história é finalizada. Você não espera que as histórias acabam de maneira simples e sim sempre uma coisa É isso, é uma coisa que eu acho interessante nos filmes do Tarantino, é que as pessoas associam muito os filmes dele à violência, violência gráfica, violência extrema, mas eu não acho que é a característica principal dele. Ele tem duas características que eu acho que são as mais marcantes nas obras do Tarantino. Primeiro, a questão dos personagens e das cenas que são voltadas para o diálogo, ou seja, os personagens são muito interessantes, o diálogo é muito mais valorizado até do que a ação mesmo, e esse filme é mais uma prova disso. E segundo, é a questão de subverter a expectativa. Você vai para assistir aquele filme esperando ver uma coisa e acontece outra completamente diferente. Você vai assistir Baixados em Loja esperando ver um grupo dos caras sendo foda, matando uma ruma de nazista, não é, é um filme meio de espionagem, não sei o que, mais lento e tudo mais. E esse filme é desse jeito também. Você espera até ver um filme, já que ele se passa no Faroeste novamente, que nem foi o Jungle Livre, você espera um filme mais de ação, mais de conflito, uma coisa puxando um pouquinho mais para o Faroeste como o Jungle foi, e não é. Esse filme, ele poderia, eu acho que até daria para ele se passar em outras épocas que ainda conseguiria contar a mesma história, no mesmo clima. O Faroeste não definiu muito a questão do universo dele ali. O Faroeste foi só o background, porque a história é muito humana. E nós temos no elenco aí de Os Oito Odiados, um grupo fabuloso, escolhido, acho que digreia a dedo, né? Samuel Jackson, Michael Madsen, David Carradine, né? Bruce Dern. Bruce Dern. E a Jennifer Jason Lee, que é uma atriz que é ressuscitado. O Taradine faz isso, né? Ele pega os atores das antigas, né? E coloca no filme, acho que até para elevar a carreira dessa galera de novo, né? É, ele ressuscita os atores. E ela está em uma atuação magnífica. Ela sustentou o personagem dela de uma maneira muito legal. Muito legal, né? Em nenhum momento você percebe ela, tipo, fraquejando na atuação. Tipo, ela mantém aquela mesma linha até o final do filme. É impressionante. Eu gostei muito. Apesar dela ser, vamos dizer assim, a única mulher do filme que aparece, né? Agora, eu acho interessante que o Samuel L. Jackson, que ele já é um dos braços direitos do Tarantino, né? Desde o? Desde o Pop Fiction. Pop Fiction, né? Que ele, nesse filme, ele é um dos filmes que eu vi o Samuel L. Jackson sendo mais Samuel L. Jackson. É aquele cara que tem as palavras certas na hora certa, que impõe, tem presença e tudo mais. Então, ele acaba se tornando o personagem, eu diria que para mim é um personagem, principal, mas num filme que não tenha exatamente personagens principais. Ele é bem descentralizado na história do filme. Às vezes você até acha que o filme vai levar para um personagem principal X e leva para outro, né? Então, o filme, ele é muito assim. É a questão de... É o que a gente está falando. É subverter as expectativas. É um traço, uma característica muito forte do Tarantino. Agora, o filme, ele tem alguns aspectos que não me agradaram tanto, que eu até colocaria essa obra assim como se fosse no nível abaixo, no nível mais baixo das obras do Tarantino. Não é que o filme seja ruim, o filme é bom. O filme é muito lento e eu não achei justificado o tempo de duração de três horas para esse filme. Alguns outros filmes que são longos, a gente até consegue entender, porque tem que construir mais o mundo, o universo e tal. Nesse, ele acaba ficando, tipo assim, um período grande do filme, é só expositório, é só mostrando o background dos personagens, eles conversando e explicando. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo. Isso eu acho que uma hora começa a cansar. E ainda mais pelo fato de ser um filme muito longo. Entre essas obras do Tarantino Toulinson, é o oitavo filme. Tu considera que ele está entre os melhores ou piores e em qual escala? Não, eu diria o seguinte, que ele está entre os piores. Entre os piores. É, mas só que, novamente, eu quero justificar uma coisa, o filme é muito bom, a obra dele é toda boa, só que isso mostra como o diretor tem potencial, tem um nível alto. Que até um dos piores filmes dele ainda é um filme muito bom. Eu não duvido nada que esse filme concorra a uma porção de prêmio, de roteiro, de atuação e tudo mais, eu não duvido nada. Mas, como eu estou dizendo, eu acho que tirando o Jack Brown, ele é o segundo pior filme do Tarantino. O que não é, dentro de uma obra dessa, não chega a ser um defeito muito grande, né? E para ti? Para mim, eu acho o seguinte, eu acho que eu não sabia como é que o Tarantino ia fazer um outro western, né? Um outro filme sobre faroeste. Eu achava que ele não tinha essa capacidade de chegar a fazer um mesmo tema, repetir a história e tal. Eu achava que era muito o caminho de Django Livre. Mas ele fez uma coisa totalmente diferente, ele fez um cenário diferente, uma situação diferente, concisa, com uma história totalmente mais densa ainda do que foi o Django Livre. Então eu dou todo o mérito para esse filme do Django Livre. Claro. Agora, eu prefiro Django Livre a ele ainda. Qual o seu veredicto para Os Oito Odiados? Eu diria o seguinte. Tarantino, beleza. Já fez seus westerns. Vamos parar de westerns por enquanto? Vamos voltar para o filme de criminoso, de máfia, não sei o que, que eu acho que será melhor. Nota 7. Olha, eu sei, Tarantino, que são oito odiados, mas eu não odiei seu filme. Então eu dou oito e meio. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de curtir esse videozinho, né? Se inscreva no canal, assiste os nossos outros vídeos que tem por aqui, viu? E não perde o próximo FOCUS! RALF! RALF! RALF!